Amigos internautas do portal iguator.net, nós estamos aqui ao lado do sargento Barbosa. Sargento, acidente e com a pessoa ferida lá no Alencar, o que o senhor pode falar sobre esse assunto? Ok, nós fomos solicitados para essa ocorrência de acidente de trânsito lá no Alencar e quando nós chegamos lá, os populares já vinham socorrendo a vítima, porque segundo informações populares, um veículo não identificado atropelou a vítima e a vítima ficou lá na pista de rolamento. Aí alguns populares lá conduziram para cá, para o mesmo ser medicado. E eu me informei lá com os populares com relação ao veículo. Informaram que não souberam passar nenhum dado do veículo, o veículo identificado. O jeito que bateu na vítima, passou direto. Mas o que aconteceu para que pudesse ter ocorrido esse sinistro? As informações ou a vítima vinha falando no celular, né? Com certeza talvez descuidou um pouco, concentrado, né? Aí teve esse... aconteceu. Contribuiu para que acontecesse. A identificação da vítima, sargento? Ok. Cícero Aures de Lavou, data de nascimento 14 de nove de 88, casado, natural de Guadu, profissional agricultor, residente da vila Alencar, rua Antônio Firmino, de Lavou, número 91. E ele pilotava que veículo, a qual moto? Segundo informações, ele vinha numa bicicleta. Ele vinha numa bicicleta? Vinha numa bicicleta. E... E qual foi o veículo que foi atropelador? Não souberam informar. Não souberam informar. Foi um veículo lá não identificado que ficou ignorado, né? Muito bem. Obrigado pela sua entrevista. Então a palavra do sargento Barbosa para o site Guadu.net. Vou ter mais informação para formar a sua opinião.